Oi gente, tudo bom? Estou indo agora aqui no supermercado, é um supermercado que tem aqui em Houston, no Texas que vende comidas orgânicas, alimentos naturais de excelente qualidade e com preço bem em conta comparado com os outros, inclusive o Whole Foods que eu adoro mas é aquele mercado pra ir só de vez em quando, eu semanalmente faço compras mesmo no Sprout ou no HB porque tem produtos tão bons quanto e com preço muito mais em conta tenho certeza pra vocês que curtem mais comida natural, saudável, comidas assim orgânicas vão desfrutar fazer essas comprinhas aqui comigo, então bora lá estou procurando aqui uma sombra pra estacionar porque aqui em Houston, no Texas está fazendo um calor insuportável, estamos acima de 100 graus Fahrenheit pois é minha gente, enquanto isso eu gostaria de pedir aquela forcinha de vocês com a inscrição também deixar um joinha, lembrando que eu estarei aqui com vocês todas as semanas compartilhando aqui com vocês um estilo de vida saudável, com receitas de comidas fáceis de fazer treinos e também dicas pro dia a dia ai graças a Deus encontrei essa vaguinha aqui e é aqui mesmo que o carrinho vai ficar bora agora as compras essa ricota aqui eu adoro pra comer com geleia por cima ou fazer aquele sanguistinho natural com passas, cenoura, fica uma delícia são só 70 calorias, é bem baixo em caloria tá um pouquinho caro, 7 dólares mas queijo é muito caro mesmo vou levar um pouco desse chocolate preto sem açúcar pra fazer uma sobremesa bem gostosinha com frutas pode deixar que quando eu fizer eu vou compartilhar a receita aqui com vocês um vinagre de maçã não pode faltar em casa né então vamos ver esse daqui que é a do Sprout tá por R$3,99 e ele é gente, orgânico dá até pra fazer umas receitinhas de detox com limão pra tomar de manhã ótimo, ótimo pra saúde esse azeite de oliva extra virgem da mesma companhia Sprout que é mais econômico e são produtos de excelente qualidade também não pode faltar nas saladinhas e até mesmo pra adicionar um pouco mais de sabor na comida vou levar essas duas latinhas aqui de grão de bico embora eu evite comer enlatado mas é bom ter uns enlatados em casa pra emergência só tem que dar uma olhadinha no sódio tem que comprar os que são baixos em sódio gente, olha só essa bandejinha orgânica de espinafre e arrúcula só por R$0,99 não tem nem o que pensar né gente vamos botar já no carro já lavadinha é só adicionar um azeitezinho e a salada já está gente, estou tentada a comprar essas frutas normalmente compro frutas frescas porque eu gosto de cortar na hora antes de comer mas essas frutinhas aqui assim limpinha limpinha, cortadinha, já lavadinha essa caixinha de manga por R$1,99 está super barato também essa caixinha aqui de abacaxi eu como muito abacaxi, adoro suco de abacaxi e ainda mais agora no calor nesse calorzão daqui no verão abacaxi geladinho, nossa não tem coisa melhor e já cortadinho assim eu vou levar assim mesmo dá um look nessas hortaliças e vegetais você sai lá fora um só de rachar eu não sei como eles fazem né para conseguir manter tão verdinho assim tão saudável a aparência dessas hortaliças e vegetais estão com preços super em conta vale a pena levar olha só a verdinha da Silva ah, mas está caindo ali vou pegar outra deixa eu ver uma aqui essa está boa vou botar no carro depois eu pego uma bolsinha plástica as alfaces estão por R$2,49 agora eu não sei se eu levo da vermelha ou da verdinha eu gosto das duas mas meu marido e minha filha eles preferem da tradicional então eu vou levar essa orgânico, tá gente? de ótima qualidade vou pegar umas bolsinhas para poder botar no carro brócolis está R$3,49 vamos ver não está com a cara muito boa não mas não tem tu, vai tu mesmo vou levar bolsinha de tangerina R$4,99 está carinho mas não tem como negar a tangerina, né gente? vou levar preciso também de uma sacola de cebola eu uso muita cebola e alho nas minhas comidas alho, não preciso que eu comprei um potinho de alho aqueles potinhos de gente preguiçosa, sabe? para não descascar pois é, eu tenho um potinho daquele na geladeira então não preciso de alho olha só isso daqui é abobrinha verde e abobrinha amarela está em promoção 4 por 5 eu vou levar para fazer uns chipzinhos no lugar de comer chips eu faço isso na frypan fica uma delícia depois eu vou mostrar para vocês para os finais de tarde para comer como um petiscozinho assim com limonada com chá uma delícia depois eu vou mostrar a receita para vocês que beleza esses tomates tomate roma gente só 99 centavos tem que levar, né? fazer o que? lembrei logo da minha irmã Laís ela ia ficar doida com esses tomates ela come tomate igual a fruta quer dizer tomate é fruta, né gente? a gente come com salada mas na realidade tomate é uma fruta bora pesar aqui para ver quanto deu uau! uma libra certinho porque que não acerta o número da loteria, né gente? olha a gordura boa aqui que não pode faltar na nossa comida eles estão meio durinhos eu quero encontrar um que esteja assim meio termo nem tão duro e nem tão mole para levar pelo menos doisinhos eu vou levar se eles estivessem em melhores condições eu levaria até mais de dois mas como eles estão assim mais ou menos eu não vou arriscar vou levar só doisinhos, né? e torcer para que quando abra estejam assim a ponto de comer olhem só esses tomatinhos super práticos e dá para fazer um montão de coisas com eles dá para usar na salada de macarrão primavera dá para fazer diferentes tipos de salada jogar em cima com arroz é uma delícia esse daqui está com preço bem econômico está duas caixinhas por 5 dólares eu vou levar em casa eu já tenho salmão tilaupia camarão carne frango mas tem um pouco frango só tem uma bandejinha então vou levar uns pedaços extras de frango porque é o que a gente mais consome esses aqui já estão todos temperados super prático uma delícia mas muito carregado em sódio eu prefiro levar um assim sem tempero que aí eu tempero a minha maneira eu não abuso do sal, né? porque eu tenho pressão alta meu marido também então a gente tem que pegar leve no sal não posso esquecer da quinoa imaginem quinoa é o que substitui o arroz branco para mim durante a semana vou levar essa daqui que é tricolo está quase 5 dólares é um pouco caro mesmo mas vou levar a marca Sprout que ainda está mais em conta do que as outras marcas e são produtos de excelente qualidade inclusive eu vou usar essa quinoa para fazer um prato que eu comentei com vocês com frango e vou compartilhar a receita e o vídeo aqui com vocês eu nem estava pensando em levar craques não, mas essas daqui estão na promoção tá vendo? salva 75% você leva duas caixas por 7 dólares e essas bolachinhas são um pouco mais saudáveis do que as bolachinhas regulares porque são a base de amêndoas e são bem fininhas bom, acho que eu peguei tudo que eu tinha que pegar agora vou para a fila para poder pagar não, espera aí eu não posso ir sem levar uma dessas florezinhas aqui maravilhosas orquídeas eu já tenho a janela da cozinha eu preciso de um buquê de flores assim coloridas variadas para a entrada da casa talvez um buquê de rosas sei lá ó, essas rosas aqui estão lindas estão por R$14,99 vou levá-las gente a comida é o mais importante para manter um estilo de vida saudável e as compras é o primeiro passo para poder fazer isso acontecer lembrando que eu estarei aqui todas as semanas postando vídeo para vocês vídeos de receitinhas fáceis de fazer treino de exercícios físicos e também dicas para o dia a dia de como manter um estilo de vida saudável de uma maneira bem simples e prática vocês devem estar curiosos para saber quanto eu paguei por essas comprinhas pois é gente foi um total aproximado de R$84 o que vocês acharam sintam-se à vontade para deixar aí seus comentários tá bom né gente agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou lindo o buquê de rosas coloridas aqui na mesinha da entrada de casa espetáculo né gente e aí e aí